A Câmara Municipal e o Hemorrio fecharam uma parceria para incentivar a doação de sangue e aumentar o estoque no Estado. A ação está marcada para o próximo dia 30 de outubro, das 10 da manhã às 3 horas da tarde, no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. De acordo com o Hemorrio, são necessárias pelo menos 300 novas bolsas de sangue por dia para atender a demanda dos pacientes de todo o Estado do Rio. O sangue coletado é usado principalmente em grandes emergências, como acidentes de trânsito, cirurgias e em pacientes com doenças oncológicas e hematológicas. Este será o terceiro ano seguido que a Câmara do Rio promove este tipo de parceria. Nos dois últimos mutirões realizados no Palácio Pedro Ernesto, foram coletadas 156 bolsas de sangue. Mais detalhes você confere na nossa página na internet. O endereço está na tela para você.